Hoje eu posso literalmente quebrar qualquer bloco do Minecraft e com ele fazer vários itens customizados. Já tem uma boa maneira da gente testar isso. Tá observando essa água aqui? Bom, se a gente chegar aqui e... Meu amigo, eu tô minerando. Eu tô literalmente minerando água. Mas calma aí, vai sair água? Ah, tá. Tá demorando bastante até agora nada. Bom, será que a gente tem que usar outra coisa? O machado eu não sei. Enfim, eu acho que a gente pega normalmente a água com a mão, né? Tá... O quê? Meu amigo, meu amigo, meu amigo, meu amigo, saiu! Filho, eu tô literalmente com um bloco de água na mão. Vocês estão entendendo isso? Haha, o que é isso? Eu tava pegando da maneira errada. Até porque não faz sentido nenhum pegar uma água com a picareta. Tranquilo, eu já tenho quatro águas. E você deve estar se perguntando, tá, beleza, Herschel, pra que você vai usar isso? Bom, a gente vai pegar aqui uma crafting table e vamos fazer o seguinte. É, uma bota. É isso mesmo que você escutou, uma bota feita de água. Só que uma coisa que eu quero testar, será que essa água aqui, ela vira água de novo? Tá, se eu chegar aqui e colocar ela no chão... Meu amigo, meu amigo, ela virou água. Haha, mano, que coisa bizarra. Já estou avistando um portalzinho abandonado. Deixa eu ver o que tem aqui dentro. Opa, tá, tem botinhas e a gente tem um pouco de ferro aqui também. Só que você liga só nisso daqui. A gente tem algumas coisas que até agora eu não consigo estar pegando. Mas uma delas me chamou a atenção, que é basicamente isso, a lava. Bom, tá quebrando, eu não sei se vai vir lava aí não, hein. Não é possível que vai vir a lava... É o quê? Não, 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 não. Calma aí. Isso aqui deveria ser proibido dentro do Minecraft. Caraca, mas a gente tem um bloco de lava, tá? Bizarro. Muito provavelmente dá pra gente estar fazendo ferramentas utilizando essa lava. Mas primeiro eu aproveito esse ferro e a gente faz uma picaretosa um pouquinho melhor. Colocar essas terrinhas aqui. Cascalho. E vamos estar pegando esses blocos aqui de ouro. Ô, véi, calma aí que eu consigo estar quebrando você, viu? Opa, opa, opa. Uma vila. E eu quero estar testando um negocinho. Aqui com essas lavas a gente vai colocar tudo na crafting table em formato, sabe do quê? De escudo, exato. Um escudo feito de lava. A gente tá segurando ele. Coloca aqui na outra mão. Tá, aparentemente é um escudo de lava. Só que aí, a gente bate aqui no arugoli. Bora ver o que vai acontecer caso a gente defenda o ataque do arugoli. Ih, ele tá pegando fogo. Ele tá pegando fogo. Oi, Durem. Tá, galera. Aparentemente esse escudo, ele tem uma proteção muito maior. Se liga lá no cantinho. O negócio tá indo embora. É, porque o arugoli é muito forte também, né? Meu amigo, vai acabar o meu escudo. Não, não, não. Preciso me afastar, preciso me afastar. Ah, não. Fiquei preso. Ufa, ainda bem. Hehe, toma dano aí. Deixar ele pegar um pouquinho de fogo. Subemos uma torre e bora pegar esses ferros. Aê, agora sim. Machadones de ferro também a gente tem. Ufa, ainda bem. Para de usar coisa de madeira. Tá, a gente ainda testou muita pouca coisa. Eu quero tá ultrapassando os limites de quebrar qualquer coisa. Então é por isso que eu já estou aqui nas camadas mais profundas do Minecraft. Com esses zumbis, sai pra lá, rapaz. Calma aí, esqueleto. Calma aí, velho. Calma aí. Pega fogo aqui, ó. Ai, nossa, tá na água, né? Não dá, não. Opa, pelo menos a gente tem diamante aqui, hein? E não é possível. Tem mais um. Bora tá pegando tudo. Bom, enfim. Eu quero ir nas camadas mais... Ai, ué. Calma aí. Eu não tomei dano de queda, não? Eu tô com um pouco de bloco. Bora tá subindo uma torre gigantesca aqui. Tá, eu acho que aqui tá bom, né? Se der errado, pelo menos eu não morro. Então vamos lá. 3, 2, 1 e... Ah, não é possível. É essa bota. Eu realmente não sabia que ela vazia. Precisava que ela não vazia nada. Mas era como se fosse um balde de água, né? A gente não toma dano de queda. Isso daqui é perfeito. Ok, já estou no lugar onde eu realmente queria antes. Que é pertinho, pertinho da bedrock. Mas calma aí. Se eu chegar aqui com minha mão... Ah, não. Ah, não. Tá quebrando. Tá quebrando. Ah, a gente tá quebrando a bedrock, mano. O que é isso? Eu não acredito. E quebramos a bedrock. Será que dá pra fazer algum item com isso? Não é possível. Se dá pra quebrar é porque dá pra fazer item. Tá, tranquilo. Eu peguei aqui 3. E deixa eu tentar vazir uma picareta. Colocamos aqui e não é possível. Temos aqui uma picareta de bedrock. Ah, mano. Deixa eu ver como que ela minera. Será que é forte? Hum, tá. Aparentemente, tá normal. Pra ser bem sincero, velho. Eu não vi nada de diferente. Agora eu vi. Meu Jesus amado. O que que é isso? Caraca, velho. Eu peguei muito ferro. Calma aí. Eu tenho que segurar alguma coisa? Ah, não. Ah, não. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Calma aí. Que isso daqui é muito OP? Uh, tem mais diamante. Tá, agora sim eu consigo fazer armadura completa de diamante com muita facilidade. Olha isso. Eu tô achando diamante a cada metro quadrado. Meu Deus do céu, velho. Vamos lá, vamos lá. Meu amigo, olha o perigo. Velho, a gente literalmente quebrou uma chunk inteira e aqui é o Void. Então se eu jogar... Ah, não era pra jogar o pão. Não era o diamante, não. Tá, mas enfim, velho. É perigoso demais. Tem que saber pra onde que eu vou estar usando isso. Bom, então vamos lá, né? E escudo de lava e armadura de diamante. Fazer tudo menos a botinha, né? Que a botinha é bem útil. E cara, aparentemente quebra qualquer coisa. Meu Deus do céu, velho. Isso daqui é muito bom. E tranquilo, né? Já estamos aqui no Nether. E galera, é sério, mano. Literalmente a gente consegue minerar qualquer coisa utilizando essa picareta daqui. É muito incrível. Tipo, se eu quiser achar Netherite aqui, vai ser muito, muito fácil. Mas achando uma fortaleza também já serve. Cadê esses Blazers ao pé ou tá derrotando todo mundo? Ih, vem aqui, vem aqui, vem aqui, mano. Aê, beleza. Quebra aqui, quebra aqui também. Tá, calma aí. Como isso daqui é um bloco feito de água, será que é possível conseguir colocar água aqui no Nether? Calma aí, velho. Aí se eu colocar... Mano, não é possível. Isso daqui é muito proibido. Isso daqui não deveria estar existindo. Haha, mas que incrível, velho. Então, Blazersão, calma aí. Deixa eu colocar uma água aqui pra vocês tomarem um dano. Bom, fogo pelo menos eu não pego mais. Bom, depois de tudo, bora tá pegando um pouquinho de Ender Peel. E obviamente com eles pegando fogo, né? Chega aqui, mano, que eu tenho escudo de lava, rapaz. Ninguém pode me deter, não. Meu Deus, agora tem dois aqui. Não, não, calma aí. Meu amigo, tá vindo outro, tá vindo outro. Ai, sai, 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 sai. Esse bicho aqui é muito forte, tá doido? Temos tudo o que precisamos. Agora sim, bora tá retornando pro Overworld. Pois, obviamente, tem muito mais coisa pra eu tá fazendo. Ou melhor dizendo, quebrando, né? Então, vamo lá. Bom, agora simplesmente pegamos essas duas coisas e a gente faz as Ender Pírolas. Opa, calma aí. Que bloco é esse? Ar? Não, 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 não. Calma aí. A gente tem um bloco de ar. Como que eu consegui ele? Ué, velho, eu não lembro de ter pegado o ar, não. Será que dá pra fazer alguma coisa com isso? Tá, deixa eu ver. Dá pra fazer uma picareta? Não, dá não. Um achado? Também não. Sei lá, uma enxada? Hum, não. Tá, e uma espada? É nada. Tope, a gente tá fazendo uma espada de ar. Caraca, velho, que sentido faz isso? Eu jogo pra vocês, galera. Eu acho que entrou ar no meu inventário e simplesmente ele tá ali. Tá, mas bora tá testando. É uma espada meio estranha, né? Então chega aqui. Oxi! Oxi, os mob vão pra longe? Que isso, velho? Ô, louco. Tá, eu curti demais essa espada. Essa espada aqui é boa. Ei, Belinha, tudo bom, mano? Tchau. Ovelha também, vai pra longe. Tá, beleza. Tô aqui dentro, só preciso achar o portal. Haha, o portalzinho tá logo aqui. Pode ficar tranquilo, traça, porque eu tenho uma espada feita de ar. Vai pra lá, vai pra lá. Bom, temos aqui o nosso portalzinho, mas calma aí. Tem uma coisa que eu não fiz ainda. Eu fiz um portalzinho aqui de novo e eu tava vendo que a gente consegue tá quebrando isso. É, exatamente. Eu não sei se é verdade ou não, mas tá indo. Tá, tá indo e... E fui. Ah, não. Ah, não. Que? A gente vai ver se funciona o Nether lá no The End. Aê, beleza. Estamos aqui dentro. E bom, aqui não tem segredo nenhum, né? Só fazer a mesma coisa de sempre. Destruir os cristais e também o dragão. É, e se eu conseguir acertar uma flecha ali? Meu amigo, tá difícil. Belezinha, o dragão já tá aqui embaixo e a gente vai tá batendo nele com a espada de ar. Ô, louco, velho. A tigua tá nem um bom, hein? Então vamos, vamos, vamos. Espada de ar, espada de ar, espada de ar. Ai, tô tomando dano do nada. Que isso? E a gente fazendo os Endermen tudo futuro. Vai pra longe, vai pra longe. Ai, não, velho. Tem muito Endermen atrás de mim. Ai, por quê? Porque eles tão bravos. Tem muito Endermen, prova comigo. Calma aí, coloca bloco de água. Ufa, que isso? Do nada os Endermens. Tá, deixa eu fazer o seguinte. Esse bloco aqui, ele serve pra quê mesmo? Tipo assim, ele é um portal, né? Mas tá, se eu chegar aqui nele... Eu consigo entrar. Que, velho, que bizonho. Tá, então bora fazer o seguinte. Vamos tá entrando no Nether ao mesmo tempo que a gente tá no The End. Na real, não dá. Ah, velho, eu pensava que dava. Tá, tava pensando aqui. Será que dá bom a gente minerar? Ai, não, não, não. O que é isso? Ah, velho, não acredito. Eu não fiz isso. Eu não fiz isso, não.